Todo mundo aqui que segue o canal Dinheiro Cripto sabe o que é a Dogecoin. A moeda lá do cachorro, a primeira das bem-coins, famosa por ajudar a tirar saldo de exchanges quando não existia stablecoin. Mas e a Dogechain? Você já ouviu falar? Será que ela tem alguma relação com a Dogecoin? Vamos entender melhor agora. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, primeiramente é importante ressaltar que nenhum dos criadores da Dogecoin tem relação com a Dogechain, que não é a blockchain da Dogecoin. A Dogecoin pode ter começado como uma piada, mas a principal moeda de memes pode estar ganhando muito mais utilidade com o lançamento do Dogechain, ou mais ou menos. À medida que o preço do Dogecoin aumenta hoje, um aumento de 11% nas últimas 24 horas, pelo menos até a gravação desse vídeo, grande parte da conversa em torno dele agora diz respeito à chamada Camada 2 para a Dogecoin, chamada Dogechain, que é anunciada como permitindo a criação de protocolos DeFi, NFTs colecionáveis e aplicativos descentralizados de apps e jogos. No entanto, a Dogechain não é uma verdadeira rede de camada 2, pois não é construída em cima do Dogecoin. A Dogechain é, na verdade, uma versão alterada da Polygon Edge, que já é um software personalizado da Polygon. O objetivo é, então, criar um ecossistema descentralizado que usa Doge. No entanto, não é um projeto Dogecoin oficial. E a fundação Dogecoin retweetou uma mensagem hoje, afirmando que não está envolvida na Dogechain, nem os fundadores originais da moeda Jackson, Palmer e Billy Marcos. Eles esclareceram que também não está relacionado a um explorador da blockchain Dogecoin que compartilha o nome. Confuso, né, pessoal? Além disso, a Dogechain é compatível com a EVM, o que significa que os aplicativos da rede Ethereum podem ser replicados lá. E aí você me pergunta, eles têm um projeto sólido? E, bom, pessoal, por enquanto está acontecendo o que se espera de um projeto relacionado com memecoin, que são memes, né? O token Doge e Doge, chamado de Omnum, valorizou mais de 4.000% em 48 horas e foi pela utilidade? Não, foi pelo meme, que é um gif de um cachorro mastigando outro, tipo um pack. E como todo ecossistema novo, pode rolar uma chuva de airdrops com o token nativo da rede e das aplicações desenvolvidas lá. E se você tem aí algum dinheiro sobrando, mas sobrando mesmo, talvez valha a pena movimentar alguns valores lá. Mas antes, se lembre que há grandes chances do seu dinheiro não voltar para a sua carteira, né? E obviamente que isso não é uma dica de investimento, né? O que foi exposto nesse vídeo reflete apenas a minha opinião particular. E é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.